Por que não é resposta, sim, por que não? Porque eu sou maluca! Epa! Epa! Veja lá como fala a sua sinigaipa! Bicha não! Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Coisa chata, sou bicha mesmo, o problema é meu, você é pra ré da vida, eu não consigo sair disso, sou louca, bicha, loucacidezima, muito bicha mesmo. Eu simuladoro! Meu Deus! Eu preciso de férias, férias! R-O-L-A, férias! Já tô bêbada! Já fiz as pontas tudo, puta! E viada! Eu não sou obrigada a nada, a nada! Vou ligar pra um cara que eu gosto, que quando eu bebo eu fico com fogo no cu, peraí! O que? O que que há? O que que foi? Ah! Tá me olhando por quê? Quer me dar? Tá me olhando? Pra me comer! Comer e dormir! São as duas coisas primordiais! E cagar também, cagar não! Ah, cagar é ótimo! Livre estou, livre estou, não posso mais segurar, livre estou, livre estou! Mesmo que não tenha nada, tem eu, tem eu que é bom! Eu sou o evento! É só você fazer assim, que eu volto! Você, daqui do grupo, é a mais de afeminada! 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 Toa! Hein, p***? Me tirou? Me tirou à toa? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Não adianta ficar me olhando com essa cara, não! Eu sou noiva, viu? E quero casar virgem! Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei Eu quero ser amiga desse viado! E aí, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bia! Eu lamento que as pessoas tenham tanta inveja de mim, mas Eu não posso evitar ser tão popular! É tempo, dia!